Olá amigos e amigas, tudo bem? Eu sou o Edinaldo Silva, criador do canal Aweb Brasil AIJ. Muito bem pessoal, hoje, 18 de 7 de 2019, atingi mais uma meta aqui no Aweb, 17 mil pessoas afiliadas na plataforma Aweb, dessas 17 mil pessoas ganham comissões, pessoal. Aweb é uma plataforma que monetiza os seus afiliados. Edinaldo, mas da onde vem esse dinheiro? Então esse dinheiro vem das publicidades. Essas mesmas empresas que estão aí no Google, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Snapchat, no Skype, no Telegram, no Twitter e etc, etc. Então eu estou aqui no Aweb, vou mostrar aqui para vocês. Gente, eu tenho um número de pessoas aqui, né, que eu vou mostrar aqui nesse momento. Eu acabei de atingir 17 mil pessoas. Eu vou subir, recolher essas pessoas nesse momento. Entenderam? Então, 17 mil aqui, ó, seta. Estou recolhendo, já recolhi as pessoas. Voltar aqui, ó. Eu tenho um valor aqui, ó, acumulado aqui embaixo de moedas. Dá mais ou menos assim. Mais 2.182,1202. Esse valor aí dá 21 dólares e 82 cent. Qual que eu conquistei nessas duas semanas aqui no Aweb? 10 dólares eu conquistei ontem. Vou recolher essas pessoas. Desculpa, as pessoas não, pessoal. As moedas. Recolhendo agora. As moedas. Esse valor que está aqui, ó. 9.532,40. Quer dizer, 95 dólares. Que acharam, pessoal? Interessante, né? A plataforma Aweb, você pode usá-la em todos os dispositivos. No Android, no smartphone, iPhone, no Windows e no Mac. Qualquer atividade que eu, ou você, ou qualquer outra pessoa que se cadastra no Aweb. Que eu faço. Ou que nós fazemos. Ganhamos recompensa. E o Aweb, ele tem uma moeda única. O nome dessa moeda é o Alconha. E aqui está um valor que eu tenho disponível para saque. Esse valor aqui, ó. De Alconha. 3.064. Quer dizer, eu tenho 30 dólares para saque. Eu posso sacar para o Paypal, cartão de crédito, banco, corrente e poupança. Eu também posso fazer uma recarga para a minha operadora, se eu quiser. Ou eu também posso fazer uma recarga, fazer uma transferência para o crédito. Nessa opção aqui, ó. Eu posso escolher um número de celular, né? Um DVD e posso ligar. Eu vou ter 10% de retorno nas ligações. Tanto para celulares, como para telefone fixo. Vou ter o retorno. Chama-se chamadas. Aqui, ó. Chamadas pagas. O Aweb é similar ao Skype. Você lembra do Skype? No Aweb você pode fazer uma sala de 50 pessoas e fazer uma audioconferência. Principalmente você que tem empresa. Quer fazer reuniões com os seus funcionários. Você pode fazer de um ponto de PC. E as pessoas com seus smartphones, Android e iPhones. Podem se interagir nessa sala com 50 pessoas. Ao mesmo tempo, você comandando de um ponto de PC de algum lugar. Qualquer parte da sua casa, escritório, onde você quiser. É só ter uma internet e Wi-Fi muito bom. Ok, pessoal? Então, isso aqui é o Aweb. Um grande abraço do amigo Edinaldo Silva. Eu vou deixar o link de cadastro da Aweb na descrição do vídeo. E se inscreva aí no meu canal, pessoal. Pra dar uma força. Se for possível. Um grande abraço. Sucesso. Fui, fui. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.